Muito bem, 6 horas notícias de volta aqui pela TV em Tempo, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Ó, pra você que tá saindo de casa agora, fica ligado que já já a gente vai trazer informações de trânsito com a Samara Maciel, ela que tá nas ruas aí acompanhando toda a movimentação e vai trazer pra você qual o melhor caminho pra você seguir agora que você tá saindo de casa. Mas antes, deixa eu falar pra você, agora que são 6 horas e 42 minutos, com a movimentação do cenário político já iniciado esse ano, partidos políticos já começam aí a planejar estratégias, fazer estratégias pra não perderem as cadeiras na Câmara Municipal. E especialistas em direito eleitoral, né, apostam em um número recorde de candidatos para a eleição 2020. Eu acompanhei essa história e vou trazer aqui as informações pra você na tela dos 6 horas. Esta será a primeira em que os partidos não vão poder fazer alianças para disputar as câmaras municipais, somente para as prefeituras. Especialistas no cenário político amazonense estimam que teremos um número recorde de candidatos ao cargo de prefeito em Manaus e também para o de vereadores. O cenário no momento é de um número enorme de candidatos ao cargo de prefeito da cidade de Manaus e isso é bom, porque isso é uma demonstração de clara de que o eleitor tem que operar muitas opções nas eleições de 2020. Entre os pontos levados em consideração para este fenômeno estão mudanças na legislação eleitoral, os resultados no último pleito em 2018 e o fato de a prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas ainda não terem lançado um nome para a disputa. Com pouco mais de 10 meses para as eleições de 2020, o cenário político para alguns especialistas é de que o eleitor deve buscar cada vez mais o novo. Mas se de repente mudarmos de posição e olharmos de uma outra perspectiva, através das pesquisas de intenção de voto, esses números mudam um pouco. O eleitor está preferindo a experiência do que o novo. Hoje, em 2019, todas as pesquisas apontam que 51% da população de Manaus busca o perfil da experiência contra 29% do novo. E o que a gente pode evidenciar a partir dessa informação foi a pesquisa que a Pontual divulgou hoje, que o candidato Amazonino Mendes, que é muito experiente, que é um político de muita data, hoje ele está na liderança para a disputa pela prefeitura de Manaus com 22,5%, Davi Almeida com 14,5%, Zé Ricardo com 9,8% e assim por demais. O primeiro turno da eleição está marcado para o dia 4 de outubro de 2020. Se houver um segundo turno na eleição majoritária, a votação será no dia 25 do mesmo mês. Olha, eu conversei com o Eric em off e eleição política é sempre uma caixinha de surpresa. Como ainda está muito no início, é possível que esse cenário possa sofrer alguma alteração nos próximos meses, que está no início do ano que vem. Então por isso ele me disse assim, Márcio, a gente vai continuar fazendo pesquisa para acompanhar o cenário e ir informando a população de forma muito, como é que eu posso dizer, muito honesta. Então a gente vai acompanhar esse cenário e vem trazendo aqui ao longo da programação da TV em Tempo para que você fique sempre bem informado. Bom, falei agora há pouco que a Samara está num ponto da cidade e vai trazer informações do trânsito. Onde é que a Samara está, hein? Ô Samara, onde é que você está e me diz aí quais são as informações do trânsito. Bom dia, Márcio. Bom dia novamente para você que está acompanhando o 6 Horas Notícias. Então, vamos mostrar aqui como está aqui na Avenida Darcy Vargas. Olha, o trânsito está fluindo bem normal, bem tranquilo. Nada muito engarrafado. E agora vamos mostrar para vocês o outro lado, que é o terror aí dos motoristas, que é a Avenida Djalma Batista, para quem está sentindo o centro. Olha, até então também está bem tranquilo aqui na Avenida Djalma Batista. O trânsito ainda não está naquele fervor que os motoristas não gostam, mas daqui a pouquinho começa a congestionar. Então, tem que ficar atento aí na hora de sair de casa. Se pudesse conhecer outro caminho, dá para fugir do trânsito sim, viu, Márcio? E olha, nós vamos trazer para você uma informação da ROCAM de ontem à noite, que eles prenderam, tiraram de circulação aí mais um homem envolvido, mais um jovem envolvido no tráfico de drogas aqui na capital amazonense. Esse homem que foi preso, ele foi identificado como Francisco de Assis, de 21 anos de idade. Graças aí à população que colabora com o trabalho da polícia, não tem medo e liga para a polícia para fazer as denúncias, para fazer esses locais onde esses homens estão consumindo drogas com armas e também, claro, que eles sempre aterrorizam a população, principalmente ali no bairro da União, que nós já conhecemos como funciona aquela região, né, Márcio? Quando a polícia chegou ali na rua 5 do bairro da União, eles fizeram a abordagem do Francisco e aí em nenhum momento negou que ele estava com entorpecentes. E ainda confessou, Márcio, que na casa dele tinha outros materiais que ele usava ali para fazer os crimes aqui na capital, viu? Na casa deles eles apreenderam pasta base de cocaína, maconha, ox, balança de precisão, rádios comunicadores e também três granadas comuns e três granadas restritas, viu, Márcio? A equipe da Marte teve que ir até o local para ir destruir todas essas granadas. Vale ressaltar que o Francisco, ele já tem passagem por tráfico de drogas, foi detido, foi preso em flagrante, levado ao 19º, onde ele fez todos os procedimentos necessários, que é tudo que a polícia faz toda vez que ela prende flagrante e, claro, né, Márcio, vai passar hoje por audiência de custódia. Obrigado, Samara, pelas informações. Eu acabei de receber uma mensagem aqui que esse, o Francisco, ele é conhecido como Chico das Armas. Olha só, enche a tela aí, Gisele, enche a tela aí, olha só como o cara guardava armamento pesado, pesado, olha só. Granada, rádio comunicador, uma considerável quantidade de droga, balança de precisão, olha só, fuzil, né? Munição para fuzil. Imagina, quando que você aqui em Manaus ia imaginar que os criminosos estavam utilizando fuzil aqui em Manaus, né? No estado do Amazonas, mas isso é verdade. E uma granada como essa aí, ó, graças à denúncia anônima para a ROCAM, né? Você grava esse número aí, ó, 992807570, que é o número direto da ROCAM. É o patrulhamento 24 horas da ROCAM, né? E aí com a ROCAM não tem historinha, meu amigo. Não tem historinha. A ROCAM quando vai, ela traz mesmo o criminoso. Ou vem de pé ou vem deitado. Esse é o lema da ROCAM. Então não tem historinha. O Chico aí, o Chico das Armas, resolveu vir de pé. Mas olha a quantidade de armamento pesado que esse cara tinha. Brincadeira. Espero que ele fique um bom tempo na cadeia e que não saia na audiência de custódia. Porque o que a gente tem visto aí é muita coisa diferente do que a população espera dessas audiências de custódia. Eu costumo dizer até que é audiência de soltódia. Porque às vezes o cara é preso em flagrante. Aí quando vai para a audiência, o magistrado entende, não sei por qual motivo, que ele pode responder em liberdade. Um cara desse, ele não pode responder em liberdade. Jamais. Jamais. Ele tem que ficar preso. Se é um cara que trabalha para o crime organizado, tem que ficar preso. Porque senão a polícia vai, é como a gente fala, né? É o trabalho de enxugar gelo. A polícia vai lá, aprende. No dia seguinte ou no outro dia, depois de dois dias, já recebe uma outra denúncia. Aí os policiais vão lá. É o mesmo criminoso. É o mesmo criminoso. Então, tem que ser um trabalho de engrenagem, né? A polícia é uma engrenagem, o judiciário é outra engrenagem, trabalhar junto. Para o sistema de segurança rodar de forma eficiente para o cidadão. E aí a gente pede aqui e apela para o judiciário para que deixe mais um criminoso que foi preso em flagrante pela ROCAM na cadeia, atrás das grades, que é onde todo criminoso merece ficar. E olha essa história aqui que mexe muito comigo, pessoalmente mexe muito comigo. Situações que envolvem crianças e idosos. Duas crianças e uma adolescente foram resgatadas em condições sub-humanas no Zumbi, no bairro Zumbi, na zona leste de Manaus. Tem imagem aí? Joga aí na tela aí, Gesiel. E mostra aí, claro que não podemos identificar as crianças, mas olha a situação que elas viviam. E o pior de tudo, não era só esse ambiente sub-humano, não. Elas eram abusadas pelo padrasto. Pelo padrasto. Pelo padrasto. Há pelo menos quatro dias. De acordo com a denúncia, as crianças mal se alimentavam, não frequentavam a escola diariamente e viviam sob constantes brigas e ameaças dos pais. Quando nós chegamos lá, a criança de três anos estava muito nervosa com a nossa chegada, porque anterior à noite o casal embriagado estava brigando, um ameaçando de matar o outro. Foi a tia quem fez a denúncia aqui no Conselho Tutelar da Zona Leste de Manaus. Segundo ela, a adolescente de 13 anos e a menina de 11 eram abusadas sexualmente pelo padrasto. A de 11 era abusada desde os cinco anos de idade. Ainda segundo a tia, o casal, que é alcoólatra, era acostumado a consumir bebidas com outros adultos no mesmo ambiente em que viviam as crianças. A adolescente de 13 anos, deficiente visual, já havia sido resgatada pela tia. Na casa, a menina de 11 era quem cuidava do irmão de três. Eles foram encaminhados ao IML para exames e agora estão em um abrigo. A gente já instaurou o inquérito e vai esperar aí a escuta psicológica dessas crianças para que a gente faça análise do todo. De acordo com relatos, a mãe, que é cega, recebia o benefício de prestação continuada, o BPC, do INSS. O dinheiro, contudo, era todo gasto com bebidas alcoólicas. Olha, é como eu digo, né? É uma situação realmente revoltante. Eu estava acompanhando aqui a participação do telespectador que compartilha desse sentimento. Imagina como fica o psicológico de uma criança que convive nesse ambiente, que é abusada pelo padrasto, que não tem condição nenhuma de saúde. Olha só onde ficava o alimento, no chão. E não vai me causar nenhuma estranheza se esse alimento não for de outros dias, né? Então, é realmente revoltante. Isso é um descaso tremendo com os filhos, né? E assim, uma mãe dessa, eu não tenho nem o que comentar. Para mim, não é mãe. Não é mãe. Não merece ser chamada de mãe. Porque a palavra mãe, ela é sagrada. Ela está na Bíblia. E, sinceramente, não merece. Claro que agora as crianças vão passar por um apoio sócio-psicológico, né? Para quebrar esses traumas. Tentar quebrar esses traumas, porque é bem difícil. É bem difícil. Uma criança que está começando uma vida, E aí já começa a registrar isso na sua mente, traumas como esse, de um convívio totalmente destruído, né? Olha a situação em que viviam essas crianças. Meu Deus do céu. Eu espero que tanto o padrasto quanto essa senhora, que foi identificada como mãe das crianças, possam pagar por tudo isso que tem feito a essas crianças. É o que eu sinto. Porque ninguém merece. As crianças não merecem serem tratadas dessa forma. Seis horas e cinquenta e cinco minutos. Olha, a última reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas foi realizada nesta terça-feira. E apresentou, para avaliação de todos os conselheiros, uma pauta com investimentos estimados em mais de dois bilhões de reais, distribuídos por 41 projetos industriais. Vamos acompanhar a reportagem nos seis horas. A previsão é a geração de mil oitocentas e cinquenta vagas no mercado de trabalho no período de três anos. Então, quando você tem um projeto de implantação, significa dizer que você vai ter novos investimentos e vai ter geração de novos empregos. Este ano, o Estado apresentou um orçamento de quase seis bilhões de reais. O montante é considerado positivo pelos analistas da Secretaria de Desenvolvimento do Amazonas. Sem dúvida é um ano positivo, especialmente considerando a situação econômica do país. Onde a gente teve bastante parada na economia em função dos temas que estão acontecendo no Congresso Nacional, como a reforma da Previdência e a reforma tributária que ainda se está discutindo. Olha, isso aí serve para a gente pensar que o Estado cada vez mais está se desenvolvendo, né? Porque projetos que chegam e que geram empregos para toda a população aqui do Estado do Amazonas. Agora, que horas são aí, minha diretora? Coloca aí, seis horas e cinquenta e seis minutos. Olha só, a visita do vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, aqui em Manaus, que aconteceria, era para acontecer ontem, foi cancelada após o presidente Jair Bolsonaro ordenar que ele representasse o presidente na posse do novo presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Nós temos a reportagem aqui. Seria a terceira visita do vice-presidente Hamilton Mourão à capital do Amazonas. Filho de uma amazonense de Humaitá, Mourão foi indicado pelo deputado Cabo Maciel para ser homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado. A confirmação da mudança foi repassada pelo porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, durante uma coletiva imprensa no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira. Hamilton Mourão viajou para a Argentina, onde irá participar da posse do novo presidente do país sul-americano. A princípio, o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Sérgio Danese, era quem representaria o governo na Argentina, segundo o Ministério das Relações Exteriores. A mudança foi uma ordem direta do presidente Jair Bolsonaro, que busca valorizar a relação entre os países, principalmente na questão comercial. Tentamos falar com o deputado Cabo Maciel sobre o cancelamento da vinda de Mourão, mas não fomos atendidos. A entrega do título de cidadão amazonense ao vice-presidente deve acontecer em 2020, em data ainda a ser definida. Olha só, vamos para a previsão do tempo para essa quarta-feira? Cadê? Traz aí na tela aí, enche a tela para a gente ficar sempre bem informado. Para você que já está saindo de casa, agora que são 6 horas e 59 minutos, né? Olha, Manaus, com a previsão do tempo, é de 24 graus a mínima e 32 graus a máxima. Jutaí, 24 graus a mínima, 33 graus a máxima. Urucará tem também previsão, 23 graus a mínima, 32 graus a máxima. Ao longo da programação da TV em Tempo, você vai acompanhar a previsão de todo o estado. O Maitá aí com 23 graus mínima e a máxima de 31 graus. Ó, mas o importante é para você que está em Manaus, que tem previsão de chuva, né? Tem previsão de chuva, mas a gente sabe que o clima em Manaus sempre pode mudar, né? Tem previsão de chuva ainda na manhã desta quarta-feira. Então, saia prevenido, né? Saia prevenido para que você não fique molhado nesta quarta-feira maravilhosa. Agora de manhã teve um céu azul, né? Bonito, né? Mas vamos acompanhar o decorrer desta quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. O 6 Horas Notícias vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta, tá bom? Beijo no coração, que Deus nos abençoe e nos proteja nesta quarta-feira. Ótimo dia para você. Tchau, pessoal. Fiquem com as imagens dos nossos telespectadores que enviaram fotos para o nosso WhatsApp. O 5 Horas Notícias vai ficando por aqui. E aí E aí E aí E aí